O Torneio do Poder é considerado uma das melhores temporadas de todos os animes, porque tem uma batalha mais épica do que a outra. E é por esse motivo que eu resolvi criar o meu Torneio do Poder no Dragon Ball Sparking Zero. Bom, eu e o meu amigo Tereba já estamos aqui na nossa sala pra gente criar o Torneio do Poder e como vai funcionar. No Dragon Ball Sparking Zero não tem como fazer um Bater Royale, onde vai ter vários e vários personagens lutando ao mesmo tempo. Então eu tive uma ideia. Eu separei aqui duas roletas com todos os universos que vai participar. Eu vou girar a primeira roleta e o universo que cair vai ser o universo que eu vou jogar. Que no caso caiu o universo 2. E essa segunda roleta é a roleta do Tereba. O universo que cair vai ser o universo dele. Que no caso caiu simplesmente o universo 7. Meu Deus. Vai, mano. Na primeira batalha o universo 7 já vai participar. Eu já estou aqui com o universo 2, com o meu time bem chato, que na minha opinião é o universo mais chato e foi as personagens que mais venciam o saco no Torneio do Poder. E eu espero que o Tereba esteja já com o time dele pronto. E aí, Tereba? Mano, meu time está prontinho aqui, pai. Está prontinho aí o seu time? Tá, tá bom. Demorou. Starta aí. E, rapaziada, vai começar o Torneio do Poder. Você já vai começar com o Goku Extinto Superior? É, isso aí mesmo. Você achou que ia começar com o quê? Não, demorou então. A tropa do amor aqui, Tereba. Vai amassar o universo 7, mano. Tropa do amor, o que você está falando, mano? É a tropa do amor, mano. Demorou então, Tereba? Está valendo aí, ó. Está valendo aí o nosso Torneio do Poder. E, beleza. Já vamos tentar lançar esse Goku para cima. Lembrando, Tereba, você caiu da arena, já era, né? É. Opa. Tá, só não posso cair. Ai. Então você está ligeiro aí, Tereba. Mano, ligeiro é uma palavra muito forte, entendeu? Opa, já tomo esse counter aí então, mano. Se eu derrubar o Goku, seu time praticamente já era. Oxe, como assim, mano? Está louco. Ah, o Goku deu embaçado, velho. É, sim. Vai nessa. Opa. Vamos. Ai, ai. Ai. Toma. Lindo counter. Gostou? Beleza. Quebra esse combo, quebra esse combo. Tá. Nossa, eu não enxerguei por conta do negócio. Oxe. Ah, eu parei no bloco. Ai. Nossa. Você quase me derrubou, hein, Tereba? Nossa, é muito difícil tocar o Goku, mano. Ah, para de choro, cara. Toma. Beleza. Nossa, eu achei que você ia entrar no Spark, mano. Beleza. Seria uma boa. Opa. Ai. Toma. Beleza. Use isso de novo. Mano, que de... Ai. Você achou mesmo que ia entrar no Spark? Parça, relaxa, relaxa. Beleza. Vai cair, hein, Goku. Vai cair, hein, Goku. Ficou. Uh, instinto completo. Vou cair mesmo. Demorou. É, né? Nossa, o problema do instinto completo é que a vida volta, né? Opa, quebra isso. Opa. Volta isso aí. Sai. Sai daqui. Beleza. Ah, entendi. Boa. Vambora. Ah. Vambora. Vai perder o Goku. Você vai perder o Goku nesse momento. Não vou, não vou. Não vou, não vou, não vou. Eita, que ataque em grupo, hein, Terá. Ó. Poxa, tem ataque em grupo. Nem sabia disso, véi. Toma. Ataque em grupo. Tomou. Nossa, mas eu errei a impressão minha. Tá, agora tem que desviar desse Goku. Beleza. Tá. Foi o top 10 pessoas mais burras dos animes agora. Ah. Tá. Nossa, toma. Vai cair na arena. Ah, eu vou tentar derrubar esse Goku, mano. Nossa. Toma esse counter. Não derrubou nenhum, não, parça. Beleza. Tomei. Aí, dá pra dar ali. Nossa, mas ela tirou muita vida do Goku, mano. Opa. Mano, mas eu não sou tão bom de Goku. Esse que você tá esquecendo. Você não é tão bom de Goku? Não, nem um pouco. Nossa, então você é bom com o quê? Beleza. Toma. Beleza. Nossa, ó. Mano, pior que o Goku comba muito, né, mano? Eu sou bom com o Goku, entendeu? Nossa, pior que o Goku comba muito, mano. Poxa, errei. Aham. Beleza. Uh, achei que ia te derrubar, hein. Mano, você não vai me derrubar assim tão fácil. Tá achando que é o quê? Toma. Nossa, mano. Ô, o Goku é muito apelão, velho. Você acha que vai entrar no Spark? Você só acha. Você sabe que eu ainda vou acertar o Ultimate em você. Vamos. Toma, levanta aí. Eu tô mostrando a possibilidade perfeita. Ih. Vambora. Errou, hein. Eu tô dando a volta. Não errei, né? Ah, eu tava dando a volta, mano. Ô, será que o Goku sozinho vai levar o time do Universo 2, Tereba? Mano, é óbvio que sim. Eu tô com o Goku de superior, tá com o Ribriani, tá com o negócio aí. Se a X aí vai derrotar o Goku, parça. Mano, o próximo vai, mano. Vai ser igual o anime, só vocês têm que fazer fusão pra me derrotar, mano. Não, mano. Olha aqui. Agora entrou ela, a donzela, a Ribriani. Beleza. Sai fora, Goku. Mano, agora a Ribriani vai levar os outros do seu time, velho. Fica vendo. Vegeta! Chegou o Goti aqui, mano. Chegou o Goti. Quebra esse combo aí. Beleza, toma. Tá, eu tenho mais Ki, velho. Eu perder esse aqui vai ser difícil, hein, Tereba? Eu tenho mais Ki. Toma! Filha da mãe, velho. Ih. Aqui, vambora que eu também tenho mais Ki. Ah, não deu certo. Tá com mais Ki. Oxi. Oxi. Que poder sim. Mano, que poder legal, velho. Nossa, entendi. Vai cair na are... Ai! Quase. Quebra, quebra, quebra. Faz uma boa. Opa. Tá, sai fora. Tá, entendi o que eu tenho que fazer. Hum, vai virar Super Saiyan. Demorou, então. Deus? É. Opa. Pra mim é Deus. Toma. Vai cair na arena. Vai cair na arena. Calma, levanta, levanta. Ah! Que mentira! Caramba, mano. Vai cair aqui, vai cair. Toma. Ah, filha da... Nossa, de novo. Tá, agora aqui. Mano, nossa, Tereba, você tá... Ochi! Fica em dia, hein? Ah, eu usei sem querer isso. Nossa! Quebra esse combo. Veneza, toma. É muito bom, é muito bom, Crazy. Desculpa. Você tá muito bom? Demorou, Tereba. Agora, vem que o universo 2 tá... Tá em dia aqui, ó. Ilha da mãe, velho. Beleza, dá aquela carregadinha. Vou precisar aumentar o nível. Nossa! God? Cara, eu vou levar esse Vegeta aqui. Vai sim. Você abre esse combo. Vai sim. Opa! Ah, Tereba, porque não deu certo, velho. Toma. Cara, pra me derrotar aqui, mano. Só o universo... Vai tomar. O quê? Ela errou! Nossa, Tereba, que sorte que ela errou, mano. E, rapaziada, o Tereba me venceu. E o universo 7 acabou de eliminar o universo 2. Até porque o universo 7 é um dos universos grandes favoritos pra ganhar esse torneio do poder. Virou pó. Esqueça, esqueça. Não, demorou, Tereba, demorou. E lembrando, rapaziada, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Vamos tentar hypar esse vídeo. Clica no botão aí do hypém. E comenta o universo que você tá torcendo, né? Vamos ajudar no engajamento. E lembrando que eu posto vídeo todos os dias. Então, inscreva-se, ativa o sininho. E esse vídeo foi ideia de vocês, galera. Sim, foi ideia de vocês. Me segue aí no Instagram que tá aparecendo lá na tela. Eu postei uma enquete lá e muita gente comentou pra ter o torneio do poder. Então, a gente vai sempre fazer o que vocês pedem. Então, está sendo feito o torneio do poder. Tereba, como você venceu, a primeira roleta é sua, tá? Não, beleza. A primeira roleta é minha. Pode girar aí. Gira essa bomba aí. Eu tô vendo você pegando o universo 6, hein? Mano, mentira. Era. Universo 6. Qual que caiu? Universo 6. Sério? Aham. Mano, é meu favorito depois do 7. Sério? Aham. Só demorou, Tereba. Só que tem um problema. Ou você vai lutar contra o 7 ou contra o 11. Um tem o Instinto e o outro tem o Diren. E aí? Mano, mas eu tenho, sei lá, o Rito, velho. Eu tenho a Kefla. Eu tenho muitas coisas, velho. Eu sou o universo 7, Tereba. Tá. Mano, o universo 7 vai ser eliminado, então. Só tenho isso pra dizer. Eu quero ver, mano. Eu quero ver. Meu mano, Tereba, o time do universo 7 está pronto, meu rei. Parxa, montei a celeste aqui do universo 6. Impossível perder, mano. Mano, eu... Ixi, mano. Eu quero ver. Porque é assim, meu mano, Tereba. Tem dois Golt aqui no universo 7 pra mim, mano. Dois Golt meu. Tem? Tem dois Golt seu? Tem dois Golt meu. Mano, então, ó, ó. Então, pra começar da melhor maneira seguinte, velho, ó. Ó como que a gente vai começar, tá ligado? Não, não tem problema não, ó. Aqui tem dois Golt meu, mano. Ai. Ah, eu achei que ia pegar esse ataque de Ki, hein. Você acha mesmo que eu ia ser moleque de pé num negócio desse, assim? Ah, beleza. Ah, esse Goltzinho aí. É, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Beleza. Então toma. Toma. Ah. Tá. Ai. Beleza. Oxi, parou de bater do nada. Opa. Tá. Toma. Ai. Beleza. Minha da mãe. Vambora. Virei. 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 Acho que tá no boost, já começou no boost, já essa parte faria. Demolou, então. Beleza, já tomei esse counter. Tá, vambora. Eu acho. Ai. Nossa. Aqui. Você desenrolou nessa, hein. Desenrolei, é? Nossa, é muita pelona, né, mano. Você acha que é muita pelona? Ela é um pouquinho. Nossa, olha isso. Então toma aí, ó. Nossa, ela é um pouquinho. Tá. É nada. Tá de boa. Tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. É o Broly, né, vida? Não tá tranquilo, não, mano. Nossa, levou o Vegeta. Demorou. É, mas tá achando que o... Tá, vambora. Isso daí... Esse é o Sogot? Mano, talvez seja um dos meus, né? Tá, beleza. Espero que não seja, mano. Vamos. Será que é, né? Beleza. Você acha que é? Será que é, né, mano? Você acha que é? Gohanzinho no campo de batalha. Ah, eu não tinha visto você. Beleza. Ai, cara. Tomou. Ai. Beleza. Ele é seu Goat. Ele é seu Goat. Mas só pra você eliminar isso aqui, mano. Você acha que ele é meu Goat? Mano, ele é um... Ele com certeza é esse Goat. Beleza. Vamos chegar perto desse Gohan, mano. Eu jogo um pouco bem com esse Gohan, velho. Eu não vou mentir pra você, velho. Beleza. Então a gente vai ter que eliminar, né? O Super Sayajin. É. Beleza. Vambora, galera. Pô, e você sabia, né, que no Torneiro Poder do Mangá, quem venceu a Kefla foi o Gohan? Gohan. Opa, eu tenho uma esquema. Beleza. Tá. Tenta pegar aqui. Tomou. Beleza. Tá. Não, 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 não. Sai daqui. Já era. Gohan levou duas. Gohan levou duas. Ele tem uma vida razoável pra dar um trabalho pro terceiro. Seu próximo boneco vai dar um trabalho do caramba pra você. Não tem como você ganhar desse boneco. Não tem como, é impossível. Você vai ver. Ah, que hábito. Ai. Demorou. Não, mas não é esse boneco, não. Não é esse? Não. Ah, de novo, Terema. Beleza. É o próximo. Ah. É o próximo? Aham. Vamos. Esse daqui é só um apelitivo, entendeu? Ah, esse é o apelitivo? É. Demorou. Vamos. O que você tá fazendo aí? Tá tentando virar a espalhinha, mas tá sem transformação. Ah, é que você ainda não... Você tá com zero pontos ali, né? Eita. Nossa, eu tô com mais Ki, mano. Beleza. Ai, cinema, Terema. Já era agora pra você. Ah, eu tava muito concentrado. Eu não queria ver isso. Vamos. Beleza. Vamos. Toma. Agora vai. Agora vai o quê? Uma hora chega. Vamos. Que Gohan, você tá me espancando, mano. Ih, 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 ih. É o Goalt. É o Goalt. Toma. Não valeu, mano. Levou três o Gohan. Vamos embora, galera. Esse é o poder do Gohan. Bergamo? É, esse aqui é o meu Goalt. Esse aqui é o meu Goalt. Mas ele não é do Universo 6. Óbvio que ele é do Universo 6, tá louco? Que Universo 9? É do Universo 6. Você tá roubando o Terema. Ele é do Universo 6. Ele é do Universo 6. Ele é do Universo 6. Eu tô te falando. Não, ele é do Universo 9, mano. Eu achei que ia vir um hit agora, velho. Nossa, você tá roubando o Terema. Não tô. Ele é do Universo 6. Ele é do Universo 9, seu mentiroso. Eu tô te falando. Mano, ele é do Universo... Coloca na tela aí, mano. Não, ele é do Universo 9, velho. Beleza. Nossa, o Terema roubando, velho. Mano, não tô roubando. Beleza, Terema. Eu vou ganhar agora com isso, mano. Só de raiva, velho. Nossa, você roubou, velho. Beleza. Toma. Ai. Beleza. Toma. Não é aquele que ele é do Universo 9, será? Ele é do Universo 9, velho. Você não colocou o hit. Não, tá errado isso aí, mano. Tá errado isso aí, mano. Ele é do Universo 9, mano. O Terema trocou o hit pelo Bergamo e graças a isso o Universo 6 foi eliminado, velho. Que isso, Terema? Mano, eu não sabia. Demorou, mano. Só que agora tem uma notícia, Terema. Ah, agora o Universo 9 versus 11. E restam apenas dois Universos, galera. E a roleta é minha. Então, o Universo que cair vai ser o Universo que eu jogar. E o Universo que não cair é o Universo que o Tereba vai jogar. E o meu Universo... Você sabe que se vir o 7... E aí, Tereba? O 11 vai dar briga. O 11 vai dar briga. O 11 vai dar muita briga. Vai, vai. Se não aparecer o Bergamo no 11, dá, né? Mas vambora. Não vai, né? Tereba, o time da final do Universo 7 está pronto, cara. Tá? Vamos lá também, mano. Eu já vou começar assim, porque você já viu que você está de brincadeirinha aí de pegar Blue direto. Tô, porra, caixinha. Só que assim, dessa daqui o Gohan não está, mano. Já te passo uma boa. Cara, então a gente já sabe o vencedor, né? Você acha, então, que o Gohan faria tanta diferença assim? Não acho, não. Tenho certeza, velho. Esse que é complicado. Ai. Tá. A gente já começa assim, ó. É sempre assim que a gente começa. É sempre assim, ó. Vou pegando aqui a sobra. Pegando suas costas agora. Beleza. Calma, Calabredo. Calma. Vai. Vai tomar. Final Flash. Toma aí, topo. Não tomou? Tomei. Tomei bastante dano ainda, inclusive. Tá. Isso. Sai. Nossa, mas isso... Tá. Sai fora. Tá, eu tenho uma skin, hein. Beleza. Acredito, velho. Não acredito. Ah, eu não consegui sair disso, mano. Boa. Beleza. Ai. Tá. Tá, é o topo. Mano, respeita o meu. Eu tenho que mandar você pra longe, mano. Não, eu tenho que mandar você pra longe agora, que aí o Vegeta entra na vantagem. Opa. Toma. Beleza. Ah, filha da mãe. Ai, sorte sua, hein. Sorte minha por quê, parça? Toma. Ah, aqui eu tomei. Que droga, velho. Nossa, eu vi você fazendo isso e cheguei perto. Nossa, esse poder aqui. Ele é bem chato, hein, mano. Beleza. Opa. Sai das minhas costas. Aqui já era pra você. Já era nada, mano. Opa. Tá, aqui você tem mais skin. Ai, que sorte. Ah, filha da mãe. Nossa, mas você pegou... Já era. Nossa, você pegou as costas do Vegeta duas vezes, mano. O topo é bom pra pegar as costas, né? Tá, agora vem o Goultzinho. Lá é ele, boy. Beleza, ó o Goultzinho. Esse daqui também é enjoado. Ixi. Tebre esse combo aí, Frieza. É. Bills versus Frieza. Toma. Calma. Ai, que sorte, hein. Esse ataquezinho aí não ia pegar em mim. Errando, né, mano? Só está ligado, né? Ah, agora você está ligeiro carregando o seu Ki, né? É. Beleza. Ai. Ai, você é das costas. O que que era? Não, já era nada. Mano, você ficou muito bom, hein? Do nada. Você começou a mó correr nisso aqui, velho. Toma. Era o time, velho. Ai. Beleza. Toma. Beleza. Toma. Agora. Vou levar o Disp, hein. Nossa. Vai sim. Que cagada, velho. Eu vou te levar. Não vai. Estou defendendo. Nossa, eu estou nervoso. Ah, jogo. Defende aí. Defende aí, mano. Defende aí. Nossa, eu estava defendendo, velho. Defende, Calabresa. Defende. Demorou. Quebra aí, Frieza. Vamos. Quebra mais uma vez, Frieza. Eu falo se eu esperava ou não. Nossa. Esse compo é bonito. Beleza. Ai, Frieza. E a era. Ai, Frieza. Tá. Vamos. Tá, Gaultzinho, né? Gaultzinho, né? Não. Agora é o Gault também. Que é o Gault. Tá. Beleza. Boa. Aqui está sem roteiro, pai. Aqui está sem roteiro. Está sem roteiro? Com certeza. Beleza. Toma. Ai, que counter lindo, Tereba. Gostou do que você viu? Não, esse daí foi lindo, esse counter. Beleza. Toma. 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 Beleza. Então o negócio tem que começar a ficar sério aqui, mano. Vai ficar sério já? É. Demorou. Ai, poder total do Dine, hein? Toma. Vamos. Quebra esse combo. Nossa. Não tomou, não tomou. Nossa, tomei sim. Agora complicou, hein, Tereba. Tereba. Vamos. Sai daqui. Toma. E agora, hein? Tereba a batalha final, Goku versus Dine, hein? Beleza. Que isso, Goku? Está melhor para onde, parça? Nossa. Vai para lá, vai. Vai para lá. Beleza. Toma. Você sabe que precisa do Freeza também, né? Para ganhar do Dine, né? Não, mas agora o Goku está treinado. Tá sim. Que isso, Goku? Vai nessa. Toma. Ai. Beleza. Ai, eu usei. Mano. A sua sorte foi que eu usei o negócio errado, Tereba. Minha sorte, sim. Parça, eu que sou muito bom, mano. Eu já sabia que ia fazer o negócio errado. Tá, beleza, então. Vamos. Beleza. Ah, eu gastei sem querer, Tereba. Eu gastei sem querer. É incrível. E agora é o seu fim. Você sabe, né? Beleza. Vamos. Nossa. Você achou mesmo que ia deixar você entrar no Spark? Ai. Vamos. Ganhamos. É o universo 7, Tereba. Aqui é o Goku, mano. Sai para lá com o seu direito, Tereba. Caramba, galera. Foi batalhão. Tanto que nós até ficou um pouco quietos, Tereba. Você estava concentrado? Não, não. Não, estava concentrado. Porque, tipo, você derrotou meu topo. E daí, tipo, foi para o Freeza. Você já derrotou meu topo com um hit. Eu não consegui nem tirar vida, velho. Sim, mano. E o Freeza tirou muita vida do Dispo, né, velho? Sim, mano. E o Goku fez o trabalho dele, né, galera? O Goku pegou a mochilinha nas costas e falou Deixa comigo que o direito eu cuido, mano. Mas é isso, galera. Igual o anime. O vencedor foi o universo 7. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecer aqui. E qual que é o desejo? Vai terminar no filme fazer o seu desejo, mano. Qual que é o desejo? Ah, galera. Deixa o like, se inscrever. E também agradecer ao Tereba, mano. Muito obrigado aí, Tereba, por ter participado desse vídeo. Tamo junto. E é isso, rapaziada. É nóis.